O Nono Fli Araxá está acontecendo agora de modo virtual e, nesse momento, eu vou conversar com dois poetas da cidade de Araxá. Essa mesa aqui ganhou o nome de Geração, Gerações de Talento, Poesia Araxaense e Gerações de Talento. É um prazer conversar aqui hoje com dois poetas que gosto muito, conheço, admiro, que leio, João Vítor Hidaló e Vilma Cunha. Vilma Cunha, Vilma Cunha, Vilma Cunha, Vilma Cunha de Batismo e Duarte por Amor. Nós somos Duarte, né, Vilma? Eu tenho um Lucas também, eu sou o Lucas Rafael Nole Duarte, o nosso Duarte, né? É muito importante. Exatamente. Duarte por Amor. Vilma Cunha, Vilma Cunha e João Vítor Hidaló. Sejam bem-vindos ao Fli Araxá. É um prazer de verdade conversar com vocês dois. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês dois também, que admiro muito nessa mesa tão bacana. É, a questão aqui que eu achei muito legal essa mesa é porque nós vamos conversar hoje aqui para o público entender bem o que está acontecendo. Nós estamos conversando com dois poetas da cidade de Araxá, que é uma cidade muito rica em poetas. Nós estamos falando com um poeta muito jovem, João Vítor é um rapaz muito jovem, e com a Vilma Cunha Duarte, que já tem uma longa experiência, que publicou uma porção de livros. Nós estamos com um poeta que está no seu primeiro livro e com uma poeta que já tem dezenas de livros. Então, eu gostaria de começar perguntando o seguinte para vocês, como a poesia entrou na vida de vocês? Podemos começar com a Vilma? Eu acredito piamente que eu nasci em estado de poesia. A vida inteira, menininha, eu sentava no chão e ficava lendo as belezas das nuvens e imaginando. E, quando eu entrei na escola, que eu tinha sete para oito anos, já fazíamos redação naquela época, que chamava Composição. Aí, a professora falou assim, vocês vão escrever uma redação chamada Cocada. Eu, então, não sei de onde que eu tirei, com oito anos, escrevi na redação assim, com Melaei. Quem me havia falado de próprio para uma menina de oito anos? A professora falou assim, você vai ser escritora. Eu acreditei e sempre vi a vida com o lado mais poético. Apesar da minha vida nunca ter sido fácil, de eu ter perdido grandes pessoas, os maiores talentos da minha vida, mas eu nunca perdi a fé nem esperança, que são irmãos gêmeos dos poetas. Então, a senhora começou a escrever poesia muito cedo. A acreditar que seria escritora muito cedo. Aí, quando eu comecei a escrever, eu fui trabalhar fora de Araxá, logo que me formei como normalista naquela época, que professora era bacana, que tinha valor, sabe? Então, eu cheguei numa cidade que se chama Rio e Paranaíba, que naquela época era muito pequenininha, hoje está muito desenvolvida. Então, me nomearam a Dora da Central do Brasil. Eu escrevia para todos, para todo mundo, era telegrama, era carta, era discurso. Foi um trino sensacional. Fui a Dora da Central do Brasil muito antes da Fernanda de Pesca e não mais parei de escrever. Então, é essa sensação de bem-estar que um grande amigo que tenho fala assim, Ô, Vilma, você vive em estado de poesia? Eu falei, vivo apesar da pandemia. Maravilha. João Vítor, e você? Quando que a poesia entrou na sua vida? Bem, assim como a Vilma, eu acho que nasci também no estado de poesia, sempre fui fascinado pelas palavras, comecei a ler muito cedo, me interessei muito cedo e com um valor artístico, pensando em usar aquilo como, pensando em usar a escrita como um auxílio, como um desabafo, como um grito, eu comecei quando eu tinha uns 9, 10 anos e aos 13 eu já escrevia poesia. Então, eu tenho umas boas poesias assim, bem infantis, porque desde essa época eu já escrevia. Eu sou doido pelas palavras, escrevo não só poesia, porque eu acho que também é uma forma de colocar toda a minha indignação para fora, todo o meu amor para fora, toda a tristeza. Então, tudo que passa por mim acaba virando poesia. É um toque de Midas da poesia, sabe? Eu pego tudo aquilo que acontece comigo, tudo aquilo que passa por mim, transfiro para a poesia, para as minhas palavras. Foi assim que a poesia entrou e se instalou na minha vida e aparentemente não vai sair. Com certeza não irá sair. Agora, uma questão que me chama a atenção. Então, Vilma, por favor, quando que a senhora foi publicar o seu primeiro livro? A senhora lembra a data? Quanto que foi? Lembro-me perfeitamente. Foi no dia 6 de outubro de 1986, o livro de uma coletânea de crônicas que chamava, e se chama até hoje, Lágrimas de Telha. São Pedro e toda a equipe lá de cima levou tão a sério que deu uma chuva de granizo que ninguém nunca vira achar igual. Parecia uma paisagem europeia, sabe? E, por incrível que pareça, foi lá no Clube Iraxá. As pessoas foram... Eu abraçava as pessoas tão queridas e perguntava você veio de canoa? Eu falava, não, foi andando mesmo, porque o gelo não deixou a canoa passar. Foi uma coisa extraordinária, porque Lágrimas de Telha, para mim, esse título, me inspirou assim que as nuvens são muito choronas e caem no beiral das casas e parecem lágrimas que os homens não são consequentes, não é tão fácil ser um pouco feliz do que infeliz, que a vida é um dom, um prêmio e bonita demais, principalmente com poesia. E, desde essa época, eu escrevo, desde 1984, no Correio de Iraxá, já tenho mais de 12 mil crônicas publicadas, eu queria só completar com a poesia. As pessoas, Rafael, dizem para mim assim, eu escrevo a crônica semanal, nunca faltei, nunca, nesses 36 anos. Aí as pessoas falam assim para mim, Vilma, adorei o seu poema. Então, é bom escrever uma prosa poética também. Até o livro da minha vida, que é um tratado de resiliência, é muito suave. Eu nunca contei o sofrimento com dor. Eu consegui gerar minhas dores e pari-las em poesia. Que maravilha. E você, João Vitor, quando que você publicou o seu primeiro livro? Bem, já bem mais recente, né? Foi dia 13 de março de 2020. Infelizmente, a pandemia atrapalhou alguns outros eventos que iriam acontecer. Esse evento do dia 13 de março teve um grande êxito, foi um evento muito feliz, com pessoas muito queridas, mas outros lançamentos que iriam ocorrer foram estagnados por conta da pandemia. Mas eu tenho certeza que é o primeiro de muitos e que ainda terei mais tempo aí para lançar outros, para fazer outros lançamentos, e estou aprendendo a lidar com esses lançamentos digitais, com esse, de certo modo, marketing digital que a gente está tendo que fazer nessa área artística durante a pandemia, né? Nesse caso, como você é jovem, você é um rapaz muito jovem, sua geração tem uma vantagem em relação à minha geração e em relação à geração da Vilma, né? Sua geração é hiperconectada. Até que ponto? É, realmente, existe essa facilidade. Então, até que ponto isso contribui para você? Me conta. Isso contribui porque, hoje, a escrita não vem mais do papel para o digital, ela vai do digital para o papel. Então, o digital é o precursor. Então, eu sempre postava alguns versos de poemas ali, postava umas imagens e um pedacinho do poema, uma poesia inteira. e, desse modo, eu já fazia um pré-lançamento do livro. Eu já expunha aquilo que era a minha arte, aquilo que era a minha paixão. Isso também nos facilitou bastante quando eu decidi converter o livro em e-book, porque é mais fácil de consumir, principalmente nessa época. É mais prático, você pode consumir em qualquer lugar, em qualquer hora, só basta um celular, um notebook, um computador e pode consumir o livro tranquilamente. Essa facilidade que a minha geração tem com a internet, com as novas tecnologias, foi muito útil nesse sentido. Por favor, Vox Dulces, não é isso? Me fale um pouco sobre o seu livro, por favor. Oi? Me fale um pouco sobre o livro Vox Dulces. É um livro de poesias, poemas. Isso. É um livro de poesias, dividido em três partes. A primeira, Coração Desafinado, sobre afetos e desafetos, amor e desilusão. A segunda chama Senhor Cidadão, que é a respeito de críticas sociais, críticas políticas, com as quais eu me envolvo bastante, faço questão de expor no meu trabalho. E a terceira parte é sobre mim mesmo, sobre uma busca eterna pela verdadeira essência, pelo verdadeiro eu, que eu acho que mexe muito com a mente do ser humano durante a vida toda, e principalmente na adolescência. É um livro que, apesar do nome ser voz doce, do latim, não é tão doce assim. A minha avó gosta de falar, por exemplo, que traz o mel e o ferrão, ao mesmo tempo que a gente tem umas palavras suaves, de carinho, de amor, de paixão. Tem muita crítica, tem muitos questionamentos. É um livro que eu acho que traz não só o lado bom da vida, mas também o lado ruim, as críticas, e que expõe, que escancara aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo. É um retrato de mim, é um autorretrato que eu fiz com as minhas palavras, com as minhas vivências até agora. Maravilha. Vilma, João Vitor falando do livro dele recém-lançado. A senhora lança um livro hoje. Hoje. Lindo. A minha cria, a caçulinha, chama-se Quintas e Contos. O livro chegou hoje. Eu estou lambendo a cria, mas no maior orgulho, sabe? Mas a coisa mais linda. E gosto muito de ouvir o João Vitor falar nessa juventude, nessa modernidade. E não fico com inveja, não. O meu livro novo também vai sair em e-book. Ele vai sair no papel. Hoje, se Deus quiser, com os amigos, a família. E na próxima, em novembro, ele vai sair em e-book também. Esse livro é a metade poema. É um livro geminado. Igual eu que sou de gêmeos. E a metade de contos. E eu não sou absolutamente vaidosa de jeito nenhum, mas eu estou, eu gostei muito dos meus contos, inclusive os dois editores também. Os meus contos são muito bons. E tem contos, tem perfil, tem porta-retrato, porque eu já tive esses arrobos pessoais, políticos, socialistas, mas hoje eu sou uma mulher de idade, já estou mais tranquila. Não que eu seja alienada, de jeito nenhum, mas eu sou apaixonada mais, tanto no que eu escrevo, de crônicas e de contos e de poesia, pelo lado melhor da vida, porque atualmente é muita coisa ruim acontecendo e tem muita gente que fala coisa ruim. Então, eu levo um pouco de esperança para as pessoas quantas vezes já ouvi. Vilma, eu leio sua crônica no sábado e já começo a semana mais animada. E isso me conforta muito. Então, a primeira parte do livro é de Quintas. Quintas é um poeminha novo que nasceu também em Mariana, em Minas Gerais, prima da Aldravia. A Aldravia que nós lançamos esse ano, o livro nove das Aldravias, é um poeminha de seis palavras, porque a poesia não precisa de tanto espaço, ela precisa de sentimento. Isso eu tenho para dar e vender. A quinta é um poeminha de cinco versos, bivocabular, e no último verso, uma palavra só, um vocábulo só que rima com a segunda. É muito interessante. Então, esse movimento literário que começou em Mariana, Minas Gerais, com a Andréia Donadon Leal e a equipe dela, e a turma dela, é uma coisa extraordinária. Nas comemorações dos 20 anos dos poetas aldravistas, foram lançadas essas duas antologias também, de Quintas e de Aldravias, que está agradando, graças a Deus, a gregos e troianos. E eu fico muito orgulhosa de ser mineira, de ter esse movimento literário em Minas Gerais, minha gente, que é uma poesia genuinamente brasileira, genuinamente mineira, sem influência de país algum. Nada contra isso, mas eu digo sempre que essa lindeza desse movimento que nós temos em Mariana é a nossa inconfidência mineira literária. E é mesmo, é uma coisa fantástica. Nós temos poetas do mundo inteiro, e nos primeiros livros das aldravias, aldravia em tudo quanto é língua, sabe? E isso é muito cosmopolita, é muito interessante, porque a poesia é universal. Então, a poesia é um alento, ela protege a gente nessa hora tão difícil. Eu fui fazer uma consulta, até esqueci de tanto escrever do oculista, ele chegou lá e falou assim, você sumiu, aconteceu alguma coisa com a pandemia, você está deprimida, qualquer coisa? Eu falei, não, senhor, estou lançando três livros, com pandemia e tudo, duas antologias, e minha cria nova, linda, Quintas e Pontos, que eu estou lambendo, como já disse. E queria muito que vocês conhecessem, porque o que é um texto sem alguém para ler? A hora que nós, escritores, escrevemos, nós não somos mais donos do texto, nós entregamos para vocês. E graças a Deus, viu, gente? Eu tenho leitores e amigos fiéis nesses trinta e tantos anos de literatura, que eu agradeço com fé e fartura. Maravilha, Vilma. Falando em amigos, daqui uns minutinhos eu vou dar uma passada aqui, que eu já vi que no nosso bate-papo aqui há muita coisa bacana sobre vocês dois. Mas, antes, eu queria aproveitar esse gancho da Vilma e jogar para você essa questão, João Vitor. Por que um jovem começa a escrever poesia? O que a poesia tem hoje para apresentar para o mundo? Por que alguém vai... Vou escrever e publicar um livro de poesia. Por que alguém tão jovem decide por esse caminho? Bom, ultimamente eu tenho escrito bastante sobre isso, sobre o porquê da poesia. A poesia, ela tem... Ela está em todos os lugares, né? A poesia está no mundo. Às vezes a gente só não a enxerga e não dá abertura suficiente para que ela entre nos nossos corações. Eu sempre fui muito sensível nessa questão. Eu sempre fui muito atento às pessoas, aos sentimentos, ao mundo. E a poesia, como eu disse, entrou na minha vida de supetão, mas desde que sou muito pequenininho. Eu comecei a escrever poesia muito jovem, mas sem pensar no valor artístico. E quando eu vi que aquilo ali poderia oferecer para alguém um entretenimento, uma arte, um pensamento, um incômodo, isso me deixou muito feliz. A minha poesia, ela é de fato uma poesia muito emotiva. É uma poesia que traz os sentimentos à tona e que quando eu ouço de alguém, nossa, o seu texto me tocou, eu estou passando por isso, exatamente por isso que você descreveu, ou eu penso exatamente igual, eu vejo que aí a função da poesia, principalmente entre os jovens, de jovem para jovem, é de escrever um texto capaz de tocar o próximo, capaz de entrar no coração e na mente do próximo, instalar novas ideias, provocações e consolar também quando a pessoa está meio para baixo. A função da poesia, além de fomentar discussões sociais, é fazer com que o próximo se coloque no lugar do autor e se coloque no lugar de outro, se coloque no lugar de outro. E assim nós criamos uma corrente de pessoas sensíveis, dispostas a lutar pelo que acreditam, a viver a vida ao máximo, a ser felizes e a viver também outros maus momentos. Eu acho que é isso que a poesia tem para oferecer. A poesia tem para oferecer sentimentalismo, a poesia tem para oferecer discussões, a poesia tem para oferecer revoluções, que é o que a gente precisa na sociedade. Revoluções sempre para mudar, para evoluir, para o progresso, para as novidades. E eu vejo que isso é o que eu tenho para oferecer com a minha poesia, de jovem para jovem, de jovem para adulto, de jovem para idoso. A poesia que um rapaz de 16 anos escreve para quem quiser ler, para quem quiser se solidarizar, para quem quiser adotar os sentimentos, para quem quiser revolucionar o mundo, causar grande impacto. Que maravilha. E outra questão, viu, João Vitor, que eu gostaria de te perguntar. E depois eu farei a mesma pergunta para a Vilma. Processo criativo. Como que é o seu processo criativo? Eu costumo dizer que o meu processo criativo, ele é totalmente desregulado. E não encarei isso como uma coisa ruim. Ele é desregulado porque, às vezes, eu passo uma semana sem escrever. Mas tem dias que eu escrevo 10 textos. Tem textos que eu escrevo em 30 segundos. E ontem eu escrevi um texto em 30 segundos. Isso me assustou. Eu falei, meu Deus, um texto em segundos. Mas, ao mesmo tempo, tem textos que eu começo e não consigo acabar em meses. Porque todo o meu processo criativo depende da minha inspiração. Depende daquilo que eu vejo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu ouço, dos lugares onde vou, das pessoas com as quais eu convivo. Depende da situação política do país. Depende do resultado das eleições. Então, depende do mundo. O meu processo criativo é instantâneo na questão de inspiração. Porque, assim que eu recebo uma inspiração, eu faço questão de anotar aquela inspiração, anotar aquele verso, aquela palavra, aquela ideia de título, aquela ideia de estilo, para que eu possa, depois, utilizar nos meus versos, nos meus textos. E é assim que funciona o meu processo criativo. Ele é desregulado, mas a frequência, ultimamente, tem sido muito boa. e as inspirações são sempre muito intensas e chegam inesperadamente e saem com a mesma fluidez. Que maravilha! Pensei, enquanto você falava, eu lembrei do Ezra Pound, o poeta americano, que disse, o poeta é a antena da raça. Essa sua fala me fez pensar nisso. O poeta captando isso tudo e colocando no papel. Maravilha! Eu acho que a minha função é meio de para-raio, assim como poeta. Eu recebo todos os raios da sociedade, tudo o que acontece, todas as pessoas e eu desconto toda essa carga elétrica em forma de poesia energizada, que é o que eu faço, que é o que eu gosto de fazer de verdade. Maravilha! Vilma, ao contrário do João Vitor, eu sei que a senhora escreve para jornal há 36 anos sem ter falhado um dia. Então, acredito que a inspiração para a senhora seja uma coisa mais contínua, mais precisa. Como é essa história? Me conta, por favor. Conto, sim. Nós somos um resumo do que vivemos, pensamos e lemos. E olha quantos anos a tia Vilma já viveu, e é muita coisa que eu já vi, que eu já passei. mas a minha inspiração, eu já fui perguntada várias vezes, isso é muito interessante, eu brinco sem fazer propaganda nenhuma para a outra rede que vai entrar aí, minha inspiração é igual a drogatel, 24 horas por dia. Qualquer hora que eu me assento para escrever, eu escrevo. Aí tinha uma senhora muito boa, muito amiga, que falava assim para mim, ouviu, você é psicógrafo, fala, não, não, o Chico Xavier foi um cara fantástico, pode ser. Eu fico na frente do computador, nunca escrevi uma crônica falando assim, ai, a página está em branco, eu não estou passando esse problema, o que eu vou escrever, estou sofrendo. É eu sentar lá, ver aquela enxurrada de ideia na minha cabeça, umas tropeçando nas outras. E eu agradeço muito isso, meu querido Rafael, meu querido poetinha, estou encantada com o João Vitor. É uma coisa assim, eu não sei se é uma graça, é um dom. Toda a vida foi assim, desde pequena, qualquer hora eu escrevo, falo assim, escreve sobre isso. As minhas irmãs, quando nós éramos pequenininhas, sem pai, sem mãe, aí a gente passeava muito nas casas dos outros, no tempo que usava, então eles falavam assim, agora eu vou falar uma coisa, eu faço as casas de flor, desde menininha. Aí eu cantava e começava, eu me chamo, Totoquinha, vim aqui para recitar. E se eu não lembrava, a poesia inventava, gente, a vida inteira foi assim. Então, igual o João Vitor falou, nós poetas, nós temos essa graça, esse estado constante de poesia que nos protege, como eu falei, numa hora difícil dessa. Eu fiz tanta coisa esse ano, sem esquecer um só dos cuidados, que não tive tempo de ficar deprimida, quantas pessoas da minha idade estão deprimidas, estão sofrendo. Graças a Deus que eu sou do grupo de risco só de idade, não tenho doença nenhuma. E tenho muita, muita precaução com o momento que vivemos. Mas, muita poesia no peito, muita, muita palavra boa no peito, as palavras para mim, as palavras para mim, como o João Vitor gosta delas, tem cheiro, cor, sabor. E eu escolho, escolho as boas, as boas e faço, faço versos, faço poemas. E só, aí, isso também, quantas vezes já fiz versos e versos de repente, até no Nordeste, uma vez, um cara lá na praia chamava François. François sem um dente na boca, chamava François. Aí falaram assim, agora você vai desafiar com o François. Eu, eu, não me fiz de rogada, na mesma hora, minha gente, como é possível, eu vir lá do Araxá para trovar com um banguela com o nome de François. E aí, várias vezes, fiz muitos versos. Uma vez, numa festa, cheguei a fazer 175. Eu sei porque me contaram, tá? Então, vem, vem a rima na minha cabeça, vem. É muito bom. Essa cadernetinha que todo mundo tem, eu fico até com inveja. Eu nunca, nunca notei nada das coisas que eu tive. Vem, vem na minha cabeça e eu falo. Mas eu acho muito interessante, porque, depois de a pessoa de vários anos dar uma olhada nessas anotações, deve ser muito interessante. Às vezes, até ainda vou ter um tempinho de fazer isso. Posso fazer. Mas eu quero dizer que estou muito feliz de estar falando aqui para Araxá, para o Brasil, para o mundo. Eu sou apaixonada pela literatura, pelo Fli Araxá. Eu sou muito grata a todos os curadores, a toda a equipe. É uma coisa extraordinária que nós temos nessa cidade de Araxá. Além de nossos ternuras, nossos mitos, as nossas taxadas, doces, de doces, temos a poesia, temos a literatura, nós falamos, escrevemos, cantamos e doçamos muito bem. E estar numa live dessa com um poetinha tão encantador, tão jovem, e com um mediador que, além de professor de renome, é também poeta. E meu sobrinho, isso não é para quem quer não, é para quem pode. Vilma, nós que agradecemos de verdade por tudo. E agora, interessante, uma questão, falando do Fli Araxá, o João é jovem. A senhora falou que é minha tia e eu sou professor do João. Nós estamos aqui em casa. O João é jovem, mas o João participou esse ano... Ele é um encanto. Ele já participou esse ano de um outro festival literário. Como é que foi, João, essa questão? Você participou da FLID esse ano de Divinópolis? Isso mesmo. Participei da FLID e participei também do Sempre um Papo, também, a convite do Afonso, que foi uma felicidade que só... Gostaria primeiro de comentar sobre essa questão aí. A Vilma sendo sua tia, você, meu professor, já há alguns anos. Estamos todos aqui na sala de casa, né? Eu acho que é até um pequeno retrato de Araxá isso. Todos na sala de casa, todos os amigos. É uma coisa muito boa. Todos se conhecem, todos se respeitam. Isso é o que faz a cidade cada vez mais incrível, né? A questão dos festivais. Isso, para mim, era um universo até um pouco distante, porque eu sempre frequentava os festivais e sempre admirava. Então, a fundação é muito próxima à minha casa. E quando o Filho Araxá era ali, eu ia a pé na fundação. E quando se transferiu para o Barreiro, eu dava um jeito de ir, mesmo quando não tinha ninguém para me levar. E sempre estava nos festivais e nunca imaginava que poderia estar no palco um dia, que poderia estar numa live, que poderia fazer parte da programação daquilo. O convite para o Sempre um Papo foi inesperado e foi muito feliz participar do Sempre um Papo, um evento tão legal, tão bacana, tão grande, com a mediação do Afonso, conversando com o Marcelino Freire, que é um dos meus autores preferidos, e a participação na FLID, na Festa Literária de Divinópolis, que também foi um enorme prazer, porque lá estive conversando com a Mari Zumba, que é uma grande autora, que é também redatora, e sendo mediado pelo Júbert Amaral, que é dono da editora pela qual publiquei meu livro, que me deu todo o suporte, que foi uma grande influência para dizer, oh, muda isso aqui, oh, isso aqui, não sei se está tão bom. Ele, a Beatriz Albernás, que trabalha com ele, eu agradeço muito a eles. Participar desses festivais é muito alegre para mim, por ver que, como diz a Vilma, esse poetinha, de 16, quase 17 anos, já participa de eventos dessa magnitude, já pode expor suas ideias, já pode expor seus escritos, isso para mim é uma oportunidade. É fantástico, é incrível, quase, porque há um ano, há dois anos, eu não pensava que isso aconteceria, e hoje aqui eu tenho o prazer de estar conversando com vocês, igual tive o prazer de estar conversando com o Marcelino, com o Afonso, com o Júbert Amaral e com a Mari, ano passado também no Cliarachá. Participar desses eventos é muito gratificante, é ver que a minha escrita me leva a outros lugares que não apenas a minha imaginação. Que maravilha! E eu te falo, viu, João Vítor, eu vi o papo com o Marcelino Freire. O Marcelino Freire é uma referência nacional inegável. E agora você está me dizendo, lá foi muito bacana o papo, ele era uma influência para você também. Era. Eu o considero um dos gigantes vivos da literatura brasileira. Infelizmente, a poesia, como a gente produz, não é, Vilma? Não está na grande mídia, não está no mainstream, é muito difícil chegar lá produzindo poesia e até mesmo literatura regional. E a produção do Marcelino é marcada por um regionalismo muito grande, por uma escrita poética muito grande, apesar de não necessariamente ser poesia. O Marcelino é uma grande influência, é um dos gigantes dos autores nacionais ainda vivos. Gosto muito do que ele escreve e foi um prazer enorme ver que alguém que é o autor do meu conto preferido estava ali conversando comigo e me elogiando e debatendo e expondo as ideias junto comigo. É incrível conseguir me colocar num patamar de conversa com pessoas tão incríveis assim como o Marcelino e também como vocês dois, grandes poetas que eu tanto admiro, grandes escritores que a gente sabe que não é tão fácil chegar na grande mídia, no grande público e a gente continua a nossa luta pelo amor que a gente tem aos textos. Maravilha. Vou fazer agora uma pequena viagem pelos comentários no YouTube da nossa live. O primeiro comentário aqui sobre a nossa live foi da Lucrécia Leite, a contadora de história, grande artista Lucrécia Leite nos acompanhando, está participando do Fleira Chá, fazendo contações de história maravilhosas aqui. Hoje de manhã eu vi a Lucrécia. Ela disse, estou muito feliz em conhecer mais escritores araxaenses. Ela disse, entre laços de geração muito especial. Agora, olha só, a Vanessa Oliveira disse, você é o máximo. O Tom Carteiro, nosso amigo, poeta, figura muito presente no Fleira Chá, parte da nossa história, disse, Vilma Cunha é um exemplo e a prova do quão belo é se enveredar pela poesia. Palavras do Tom Carteiro. Obrigada. Muito obrigada. E nós, claro, nós estamos falando em um dos maiores festivais literários do Brasil. Então, tem gente do Brasil inteiro nos acompanhando. A Helena Carvalho nos manda um boa tarde direto de Caldas Novas em Goiás. Maravilha, boa tarde. Fico muito feliz que tenha gente de fora de Araxá acompanhando. muita gente de fora. Olhem só. Nossa, deixa eu colher mais alguns aqui. Vou compartilhar, eu estou aqui numa posição privilegiada tendo acesso a dois grandes escritores, então eu acho um papel bacana aqui dividir também com todo mundo. Olhem só, mais um comentário. Vivo o Araxá, salve a Vilma Abra... Vivo o Fleira Chá, salve Vilma Abraços do Renato Muniz de Carvalho. A Vanessa Oliveira diz, inspiração para a vida. A Thais Fonseca também figura muito presente aqui conosco. Pergunta, João Vitor, você escreve outros gêneros ou só a poesia? Ah, isso é uma dúvida recorrente. Muita gente me pergunta porque às vezes acham que o poeta só escreve aquele formato, é tudo da mesma maneira, mas não. Eu comecei escrevendo outros gêneros. É que a poesia foi tão forte como inspiração, foi um amor à primeira vista que eu decidi enveredar mais por esses lados aí poéticos. Mas mesmo quando a gente não escreve em formato diverso, mesmo na prosa, a gente utiliza dos artifícios poéticos, do lirismo, da paixão que a gente aplica na poesia. Eu escrevo também crônicas, contos, gosto de escrever aquilo que me der na telha, sabe? Eu escrevo um pouquinho de cada coisa e ainda quero me aventurar mais por outros gêneros, por outros temas, por outras maneiras de escrita, por outras inspirações. Ótimo. Agora, vejam só, continuando aqui, a Cássia Carine, Cássia Carine de Castro Araújo, diz, que beleza, Vilma. O Fluis Humberto França, nosso curador aqui, trabalha conosco, figura importantíssima nesse festival, diz, Vilma é referência na cultura araxaense. Palavras de Luiz Humberto França. Muito obrigada. Com certeza. Vanessa Oliveira diz, muito sucesso, senhora Vilma. A Vanessa Oliveira mandou. Agora, o Padre Giovandir, que também está conosco, autor, presente no Fliarachá, segunda vez presente conosco, está no doc feito pelo Rodolfo Magalhães, um doc maravilhoso. Nossa equipe aqui com o Rodolfo Magalhães fez um trabalho lindo. O Padre Giovandir disse, que encontro expressivo. Rafael, grande professor, Vilma, grande mestra, e João Vitor, permita-me dizer, grande aprendiz no processo. E daqui do lado de cada tela, um admirador dos três, gratidão. Obrigado, Padre Giovandir, pelas palavras. Olha, nossa, gente, é muita coisa rolando aqui. Eu estou pulando algumas. Me perdoem que eu estiver pulando. o Jonathan, Jonathan, que está aqui conosco também. O Jonathan é uma figura essencial nesse festival. Disse, essa conversa está incrível. Parabéns a todos. Obrigado, Rafael Nolli. Jonathan, nós que te agradecemos. Vamos continuar. Olha só, pessoal da internet, continuem mandando. Se der, eu volto aqui, mas eu convido a Vilma e o João Vitor a conferirem depois, responderem essas pessoas. Há tantas mensagens bacanas, carinhosas aqui. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Dêem uma olhada depois. Mas eu vou voltar. Eu prometo que eu vou tentar voltar aqui mais um pouquinho, viu? Galera do chat, continuem mandando. Não se esqueçam, galera que está nos acompanhando, de curtir a nossa página também. Dá um joinha aí, se inscreve, ative as notificações, porque isso aqui vai atravessar a noite. O Festival Fliarachá, 24 horas ininterruptas. Voltando para os meus convidados. Vilma, 36 anos escrevendo crônicas num jornal. A senhora tem ideia de quantas crônicas foram escritas nesses anos todos? Mais de duas mil. É um volume, né? Mais de duas mil. Se fôssemos contar com as que eu escrevo semanalmente também no Oplanalto, daria mais ainda, sabe? Agora tem uma sobrinha minha que está arquivando tudo isso desde a primeira, de 1984 até agora. Que, se Deus quiser, se tudo der certo, Rafael, no final, no próximo Fliarachá, eu quero entregar esse tesouro para a cidade de Araxá. Vamos ver qual a entidade que seria a mais viável, porque o cronista é um historiador também, só que nem que ele fala com mais naturalidade, ele não tem aquele, aquela preocupação com tanta coisa, ele fala, ele cata o cotidiano e conta a história do cotidiano de uma maneira muito interessante. Eu sempre fiz isso com muita leveza, sabe? Então, vai, vai... Eu acredito que essas duas mil crônicas contam a história dessa cidade e da minha e do meu coração e do meu amor sem fim pelos... Diretinho, viu? Eu tenho uma necessidade física, sentimental e de alma de escrever. Eu digo sempre, sem escrever, eu morreria pagã de poesia. Que maravilha isso, viu, Vilma? Eu gostaria também de... Na próxima pergunta, eu gostaria... Vou fazer mais uma pergunta, mas eu gostaria de ver a possibilidade de, depois dessa pergunta, vocês lerem alguns poemas. É muito bom conversar com poetas, mas, sobretudo, é bom falar com poetas quando, nesse papo, aparecem poemas. Então, eu gostaria... Enquanto a Vilma prepara um poema para ler para a gente, eu gostaria de perguntar para o João Vitor, além de Marcelino Freire, quem mais você tem como referência na literatura? Olha só que pergunta difícil. Me pegou agora, viu, Rafael? Porque literatura é a minha paixão. Eu tenho, como grandes inspirações, Carlos Drummond e Clarice Lispector, que eu gosto muito. Além dessas grandes inspirações, os autores araxaenses também são grandes inspirações, o Marcelino Freire. Gosto muito dos livros, livros, reportagem, da Daniela Arpets. Gosto bastante de Adélia Prado. Gosto muito desses autores mais regionais. Eu acho que eles têm uma coisa especial, um toque especial, por eles que eu sou fascinado. Maravilha. Vilma, leia um poema para nós, por favor. Eu vou te contar. Não tem nem um livro perto de poema e eu não sou capaz de decorar meus poemas, mas sou capaz de fazer um repente. o que você acha? Eu acho, eu já tive. Fazer um poema de provido. Eu já tive a oportunidade de ver a senhora fazer esses repentes muito melhor do que a senhora ler, porque é uma coisa nossa, inédita, exclusiva para esse momento. Saindo agora do forno, quer ver? Mais uma vez pediram ao poeta para fazer o poema, mas que tema pergunta, o poeta aflito. Ah, fale de Deus, fale do sol, fale do infinito, fala da chuva que cai, que benze o mundo e ensalpa esse amor que você tem tão profundo. Fale do flirachá, gente, mas que orgulho me dá. Quantos anos de literatura, enquanto o povo de gladia, briga, nós temos prós e versos com partura, fale do Rafael, o mediador Rael, que, para mim, nesse dia, nessa hora, parece um presente de Papai Noel. Fale do João Vitor, esse poetinha jovem, inspirado, inteligente, valente que ainda vai fazer escrever coisa nessa vida que até Deus duvida. Então, eu falo de mim que sou Vilma, Cunha do Arte, eu não tive filhos, mas tenho um grande estribilho. O meu amor inesquecível pelo meu marido que virou anjo, e eu falo mesmo, esbanjo, como eu fui feliz com a história de amor mais linda. Era minha, por que não? A mais bem-vinda. Então, eu abraço o Rafael, o João Vitor, Araxá, Minas Gerais, Brasil, o mundo e clamo em alta voz. Ai, que alegria, estou no Fleeraxá com poeta jovem, com Rafael e a poesia. Vilma, aqui atrás de mim há um teatro vazio com 400 lugares. Sinta-se aplaudido por todos esses lugares aqui. Obrigada. Vilma, excelente. Obrigada, querido. João Vitor, e você? O que tem para a gente aí? Bom, eu normalmente leio alguma coisa do livro, mas hoje eu quero fazer diferente. Como eu disse que estava escrevendo bastante sobre a função da poesia, eu escrevi um texto esses dias, um poema que chama Sacra Poesia. A poesia carrega consigo um pouco de cada coisa, um pouco de cada ilusão, um pouco de cada confusão. Umas pitadas de bruxaria, de velados rituais wicca, umas doses de voodoo, de espíritos protetores, de carrancas místicas. No santo sepulcro de todos os verbetes descansam significados mais extensos que os livros mais sagrados. No túmulo das letras jaz um texto lindo e nos rascunhos escuros da poesia inacabada invenções nunca inventadas. No altar católico das rimas cruzes carregando poetas esquecidos na história. Nos céus um manto azul que protege os escritores que nunca escreveram além do mundo vivo. Recomendando fantasias e remendando as fantasias crenças e descrenças ofereço caracteres quase indecifráveis como a minha marca no incrível mundo da sacra poesia. Sacra poesia que também é mística também é mágica herege e pagã. Maravilha! Lindo! Muito bom! Esse poema é novo, inédito. É inédito. Eu escrevi há dez dias eu acho alguma coisa assim guardei por aqui. Eu tenho falado bastante nos meus textos sobre a função da poesia sobre a poesia ser essa coisa meio mística ao mesmo tempo sagrada para nós poetas porque sem a poesia nós não somos nada, né? Exatamente. Sinta-se aplaudido. Aplaudido por esse público, por esse salão enorme. Imagina ele lotado te aplaudindo que é o que vocês merecem. Vejam só. Obrigada. Nós estamos no festival ininterrupto, 24 horas. Nós vamos terminar daqui a alguns minutinhos. Então eu vou correr mais uma vez os olhos aqui no nosso chat de bate-papo e ver o que mais está rolando. Olha só, o Padre Giovanni mandou parabéns, João Vitor. Sei bem o que é isso. Maria Madalena Rocha que nobre assistir poetas tão maravilhosos assim nesta tarde. Sou de Uberlândia. Que maravilha. Agora, Bruna Santos disse Fliarachá é um dos mais bonitos filhos dessa cidade. Parabéns aos organizadores e autores participantes dessa edição. Diferente, mas tão importante nesse momento difícil. Cultura e arte salva. Bruna, totalmente de acordo contigo. Tom Carteiro voltou e disse Tom Carteiro, muito obrigado pela sua presença. João surpreende pelo conhecimento e enriquece a todos nós. Com certeza, Tom. Ruti Nazaré. Muito obrigado. Show de bola. com esses elogios. Exatamente. O Tom Poeta muito bacana também está nesse mesmo caminho que nós todos. Olha só. E receber elogios de outro poeta é mais incrível ainda, né, Rafael? É uma alegria extra receber elogios de quem está no mesmo ramo. Exatamente. Agora, vejam só. A Líbia, a Líbia do Núcleo, Núcleo de Incentivo à Leitura de Araxá, que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Fliarachá. Está passando a programação, né, Líbia? A Turma do Núcleo aparecendo aí fazendo um show de contação de histórias. Olha só, meus amigos, faltam alguns minutos. Eu gostaria de pedir para o João Vítor falar as suas considerações finais. João Vítor, o que mais você tem para nos dizer? Bom, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer muito ao Afonso, organizador desse evento que viabiliza para Araxá essa maravilha que é o Festival Literário que desde pequenininho eu frequento com o maior carinho, com o maior amor e que me fascina tanto e do qual hoje participo com muita alegria. agradecer também a Vilma, poetisa incrível que a gente conhece em Araxá como uma maravilhosa escritora, seja no gênero que for, igual disseram aí, se eu não me engano foi até o Rafael que disse, é uma referência em literatura araxaense, uma grande referência e agradecer também ao Rafael, meu professor, meu amigo, influência, incentivador de quem também gosto muito dos textos, dos escritos. Obrigado a vocês, parabéns Vilma, eu gostei muito da sua fala, dos seus posicionamentos e eu queria também agradecer ao universo de me proporcionar essa maravilha que é estar com duas pessoas maravilhosas que nem vocês, tá certo? São as minhas considerações finais para essa sessão de poesia no Pliarachá e por último gostaria de avisar vocês que o meu livro está à venda na Livraria Nobel, para quem quiser consumi-lo também em forma digital, ele está em e-book nas principais plataformas Amazon, Kobo, Apple Books e também para consumir um pouquinho mais da minha arte, dos poemas que estão no meu livro e também de outros textos e também muito da minha opinião, para que me sigam no Instagram, arrobajoãoidaló, eu estou lá todos os dias presente com alguma alfinetada, com alguma poesia, com alguma coisa bonitinha, com alguma crítica, estou sempre por lá, me sigam, arrobajoãoidaló, e vamos apoiar, os autores independentes, autores locais, pessoas que estão lutando pelo que acreditam, pelo que gostam de fazer, como eu tenho amor à poesia. Muito bem, João, muito obrigado. O livro do João é lindo, não só os poemas, porque nós estamos aqui falando, mas vocês têm que pegar o livro em mãos para ver. O livro está muito bonito, uma edição caprichada, ilustrada, colorida, linda. aqui meu filho. Esse mesmo. Então, na Nobel em Araxá e redes sociais, procurem, vale a pena. Muito obrigado, João. Vilma, e a senhora? Considerações finais? Eu quero agradecer essa oportunidade fantástica de estar nesse Fli Araxá histórico desse ano atípico que virou todo mundo do avesso e o Afonso e a brilhante equipe dele de curadores, de funcionários, realizar um festival dessa grandeza, pessoalmente, eu que sigo todos, acredito que esse vai superar todos os outros, porque as pessoas estão ligadas, às vezes é difícil ir lá, às vezes tem, quer ir, não tem jeito. E agora, todo mundo ligado, o tempinho que tem todo mundo ligado ao Fli Araxá, eu me sinto muito gratificada de estar aqui nessa prosa boa. Eu, a coroa, como se o Rafael fosse meu neto e o meu filho e o João Vitor, o neto. que encanto desse poeta jovem, tão versátil, tão comunicador, o Rafael que nos deixou tão bem à vontade. Eu quero abraçar, apertado, outra vez, Araxá, Minas Gerais, Brasil, agradecer os meus amigos que estão me vendo em Portugal, estão me vendo nos Estados Unidos, estão me vendo na Europa, eu abraço de longe, a gente pode abraçar apertado, de perto não pode. Agradeço a Deus por estar aqui hoje, nesse dia, com a minha poesia, viva, apesar de tantos e tantos janeiros, vividos intensamente, inteiros. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus nos ajude e viva a poesia. Viva. E viva a poesia. Nós falamos aqui hoje, no nono Fleira Chá, essa edição especialíssima, toda feita virtualmente, nesse momento. Nós falamos com João Vítor e Daló e com Vilma Cunha Duarte, dois poetas de Araxá que nos brindaram com suas belas palavras. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Deixem aí os seus comentários, nós iremos ler todos com muito carinho. É uma felicidade imensa estar aqui mais uma vez no Fleira Chá. E como eu disse, é um festival diferente esse ano, virtual. Mas qual não é virtual? Só mais uma coisinha, posso? Nosso tempo estourou, Vilma, e nós vamos entrar com a programação agora programada. É meu livro, não deixe de ver o meu livro hoje no lançamento, quem puder. Hoje, às 18 horas, na Livraria Nobel, lançamento do livro da Vilma Cunha Duarte. Às 18 horas, Livraria Nobel, estarei lá. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Tchau, gente. Muito obrigada. Eu agradeço. Tchau.